O dia 27 de novembro assinalou o primeiro aniversário da Declaração do Fado como Património Imaterial da Humanidade pela Unesco. Nesta data tão cheia de significado para Lisboa e para o país, a Câmara Municipal de Lisboa promoveu uma cerimónia presidida pelo seu Presidente António Costa, durante a qual homenageou cerca de 50 personalidades do Universo do Fado e da Guitarra Portuguesa, as quais foram distinguidas com a Medalha Municipal de Mérito Grau Ouro. No mesmo dia e respondendo a um desafio lançado pelo Autarca de Lisboa, o Museu do Fado acolheu o lançamento do relógio Tissou Fado, uma edição especial da Tissou numa colaboração entre a Tempos Internacional e a Câmara Municipal de Lisboa. António Costa agradeceu a escolha do local para o lançamento deste relógio, que como fez questão de salientar a diretora do Museu do Fado, Sara Pereira, é um ato para quem a história do Fado, esculpida pelo tempo ao longo de 200 anos, evoca várias dimensões do tempo para fazer dele um valor patrimonial que é hoje intemporal. Este tempo remete-nos necessariamente para uma dimensão imaterial, uma dimensão intangível, incorpórea, que cada um de nós materializa na sua memória de uma forma muito distinta. Mas falamos também, quando estudamos o Fado, falamos também de um tempo longo. Falamos do tal grande escultor da vida, como dizia Marguerite Jursenar, o tempo esse grande escultor que esculpiu também a história do Fado e esculpiu ao longo de 200 anos para fazer dele um valor patrimonial que é hoje absolutamente intemporal. O calibro mecânico de corda manual e a cor preta como referência do Fado e a decoração com uma guitarra portuguesa são detalhes que marcam o compasso do relógio. Tal como a guitarra acompanha o compasso da Fadista, salientou Salomão Kolinsky da Tempos na apresentação. E nada melhor para o decorar do que uma guitarra portuguesa e, portanto, como símbolo do Fado. E aí mesmo abrimos a guitarra, desenhámos a guitarra, mas não ficámos ainda satisfeitos. E em cima da abertura da guitarra está lá o elemento regulador do relógio. É simbólico, marca o compasso do relógio, tal como a guitarra serve para acompanhar o Fadista. Ana Moura e Camané atuaram no fim da noite e manifestaram a sua satisfação por fazer parte de uma família que celebrava sobretudo o primeiro aniversário do Fado como património cultural e material da humanidade.